Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece ainda, né? É, vai lá. Deixa a gente conhecer. Tudo bem? Nossa. Tá passando mal? Seu nome mesmo? Deixa que eu seguro. Não, não pode. Seu nome mesmo, qual que era? Fabiano. Você é muito simpática, viu? Obrigado pela presença. Não, não vai passar mal nunca. O que que é? Você não tá sentindo o cheiro dele? Você veio com quem mesmo? Com a minha irmã. Com quem? Com a irmã. Ah, com a irmã. Com a irmã. O que que é? Trocar de lugar? Trocar de lugar não dá, porque você é desse lugar aqui. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Sabe quem me deu... Tá, tá. Sabe quem me deu esse perfume? A minha esposa. Seu sapato é tão bonito, obrigado pela presença, viu? Não, a gente já conversa, então. Seu nome mesmo, qual que era? É, Fabiano. Fabiano. Tá bom, pode sentar, pode sentar. A gente já conversa, tá? É porque é mau hálito, ela falou? É, não, não sei, ela não sabe. O que que é? Não. Não, pode sentar, pode sentar. Tudo bem? Seu nome? É Lilian. Lilian, tá legal. Você veio com a sua filha, né? Lilian, você conhece os dias da semana? Você conhece os dias da semana? Eu sou professora. A professora. Eu trabalho com isso, eu não posso, né? Não pode, né? Quais são os dias da semana, então? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Eu já ensinei isso há 30 anos. Tentada, os alunos. Tá, tá, mãe, alguma coisa errada. Tá passando mal, menina. É, não, então. Você é professora, não é? Eu sou professora. Quantos dias tem a semana? Seis dias. Seis dias, senhora dada. 30 anos. 30 anos. Tá faltando um dia, não tá? Tá. Depois da quinta é o quê? Hã? Você estudou em escola estadual? Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Você falou segunda, terça, quarta, quinta. É escola particular que tem que estudar. Puta que pariu, dona. O ensino é o que? Ela estudou em qual? Não, não sei. Ela é professora. Eu sou de escola estadual. Então. Você é uma delmarão. Não entende. Depois da quinta é o quê? Fala pra ela. Sábado. Sábado. Sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado e domingo. S. É fonética. Não tá queimando a mão. Não é possível. Não, não. Se você fizer o S com o A, fica Sá. Sá. Vai lá, Ido. Vai, deixa de cima. Vamos continuar conhecendo as pessoas aqui, então. Ai, Sá. Tudo bem, querido? Aham. Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, você veio com quem aqui, Daniel? Eu vim com o meu amigo João. Ah, legal. Tá gostando do show? Aham. Bom, né? Aham. Legal, muito prazer, cara. É a primeira vez? Aqui é. Ah, é? Aham. Já... Ah, aqui é, mas já tinha assistido o nosso show antes? Eu vi hoje de manhã. Ah, hoje de manhã? Na palista. Ah, que legal, cara. Obrigado por ter vindo, viu? Valeu. É bom esse show, né? Aham. É legal. Obrigado, viu? Só soltar aqui minha mão pra eu continuar. Show isso. Aham. Só ajeitar aqui o microfone. Ah, sente. Cheio. Ah, tá tudo bem aí, cara? É, é só pra eu... É que o pessoal tá esperando o show. Engraçado que é só aqui. Hã? Engraçado que é só aqui. É que ele economiza perfume. É, ele põe pouco perfume. Só pouquinho. Tem que economizar, né? Porque o perfume tá caro, né? Então passa só um pouco aqui, um pouco ali. Legal, querido. Obrigado, viu? Seu nome? Beatriz. Beatriz? Sim. É a primeira vez? Primeira vez. Você veio com quem? Com uma amiga. Tá gostando? Tô adorando. Então tá bom. O seu nome? Ana Carolina. Ah! Quem que você veio? Ai, meu Deus. Com a minha mãe. Ai, minha mãe. E ela deixou você vir no palco? Deixou. Mas você é novinha, né? Quantos aninhos você tem? Eu tenho 20. 20? É. Ó, tu, tu, tu. Então tá bom, tá? Pode brincar aqui, tá? Tá bom, obrigada. É, sou amiga. Obrigado, viu? Bem-vinda. Então mete o pó aí, vai, Edu. Vamos lá, olha só que legal. Vocês são amigas? É, bonitinhas. Não. Vocês são amigas? Não. Não? Não. Sim. Não. Não. É que você tá de mão dada. Vocês não são amigas? Não. Você gosta de estar de mão dada com ela? Não. Não. Você gosta? Sim, eu gosto. Ai, que lindo. Então vamos pro pó. Vamos lá. Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui, ó. Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose, imediatamente. É bem gostoso, né? Deixa eu pegar aqui. É o pó hipnótico, né? É bom, né? Olha só. Você viu? Aqui vai, né? Tu, tu, tu. Nossa. Você viu, né? Sutil para não, né? Entendeu? Ô, Jorge. Puta, muito legal esse show, né, cara? Pô. Se o pessoal lá... Foi ele que te bliscou ou ele ali? Puta. Atrapalhou, hein, irmão? É seu parente? Ah, seu pai, né? Você é a ticha, então, né? Olha lá que o pessoal está... Tome rápido ou devagar? Isso aí. Tá? Tome muito legal. Tome rápido ou não? Tome rápido ou não? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Dormir. Dormir? Mas você não consegue dormir agora. Eu não posso fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu não posso jogar o pó no seu rosto. Eu vou jogar o pó na sua mão. Se você quiser... Nossa!